Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, prezados irmãos, prezadas irmãs, trabalhadores, trabalhadoras do nosso grupo Espírita Francisco Xavier. Mais uma vez, nos reunimos aqui através do canal do grupo Espírita Francisco Xavier, utilizando o meio que a internet nos possibilita, tendo em vista ainda não podemos estar junto presencialmente. Mas logo certamente estaremos. Então, ainda assim, vamos continuar aproveitando a nossa companhia, nos vendo, nos revendo, orando juntos, aprendendo juntos. E hoje vamos ler novamente um capítulo do Evangelho, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos ver o capítulo que nos caiu, que é o capítulo oitavo. Bem-aventurados os que têm puro coração. Neste capítulo é tratado a simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortaia. E tem a instrução dos Espíritos, Deixai que venham as minhas criancinhas. E bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Então, no nosso aprendizado, nós sabemos que temos oito bem-aventuranças. Uma delas é esta. Porque nas bem-aventuranças, Jesus nos ensina como deve ser o caráter daqueles que buscam o reino dos céus. Fala lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Mostrando-nos o caminho para encontrar a paz e a consequente felicidade. Então, vamos lendo os itens, após itens. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Está no Evangelho de São Mateus 5 a 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está no Evangelho de Marcos 10, de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que esse ser não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para que os que se lhes assemelhem. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele sob os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faça necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão por quê? Ao aproximar-se-lhe à encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça e sua nova existência tudo aquilo que a possam travar. Sobre ele, no entanto, reage o passado, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Renasce para uma vida. Se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam a modo honrados, ele é mais maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de modificarem a natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo, da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Esses acontecimentos na vida de Jesus, eles foram muito diferentes para a época em que ele viveu. Ele viveu numa época em que criança e mulher não tinham voz ativa. Por muitos séculos à frente ainda, foi questionado se a mulher possuía ou não alma. Então, ele, naquela época, já veio rompendo, porque quando a criança se aproximou dele, os apóstolos não queriam deixar. E ele disse, deixe que venham a mim. E também ressalta aqui a importância do carinho materno após o nascimento da criança. E explica também como que acontece isto. Para nós ainda é um mistério essas informações que nós temos aqui. O espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então, esse processo da reencarnação em que os espíritos que foram preparados na erraticidade para isto, eles vão pouco a pouco adormecendo e vai iniciando o processo da reencarnação. Que poderá chegar a termo, às vezes não. Mas começa ali esse adormecimento onde nós, os indivíduos, vamos esquecendo o nosso ontem, as nossas vivências na vida, na existência anterior a esta. E esse esquecimento é de grande utilidade, porque ao nascermos nós somos muito incapazes de nos cuidar. Nós somos 100% dependentes dos adultos que nos cercam. De modo particular da mãe, porque dependemos dela até para a alimentação. não se fala aqui que o pai não tem apego ou carinho ou alegria, afeto, deslumbramento até por aquela criança. Os pais também têm. Mas a mãe, ela tem algumas coisas que favorecem isto. Por ter gestado, por ter ficado com aquele espírito muito próximo de si e também por ter que amamentá-lo. Dela depende o sustento da criança. Então, há uma ligação muito profunda e esse devotamento que as mães têm pelas crianças, como diz aqui, para uma mãe, seu filho é sempre o anjo e era preciso que assim fosse para lhe cativar a solicitude. porque se nós ao nascermos já demonstrássemos os nossos equívocos anteriores, os nossos malpendores, digamos assim, seria muito difícil para os nossos pais nos aceitarem. Então, nós todos, quando nascemos, trazemos esta fragilidade e até que nós vamos tomando conta do nosso espírito com o passar dos tempos e lá na adultez nós tenhamos mais autonomia, nós precisamos muito da educação dos nossos pais. Desde antes de nascer, após nosso nascimento, durante a primeira infância, nós confiamos plenamente nos nossos pais, na nossa família, nos nossos irmãos, porque ali se está estruturando a nossa educação e a reeducação. E reeducar aquilo que nós precisamos modificar, o que deu motivo à nossa reencarnação para que fôssemos nos burilando. Então, essa educação, essa reeducação se processa nessa primeira infância e nós ficamos dispostos a esse aprendizado confiando em nossos pais e sempre, né, irmãos, assistidos por Deus, por Jesus, pelos anjos guardiães, aqueles que disseram na hora de nós reencarnarmos, vai, que eu estarei contigo. Então, nós podemos confiar, eles estão ajudando nossos pais a nos ajudarem a melhorar. Então, a importância da infância, a importância e Jesus trouxe isso à tona numa época em que criança não era considerada assim como a mulher. E ele mostrou esses dois elementos importantes nesse processo da evolução e do aprendizado do crescimento do Espírito. Isso, para nós, é muito importante. Estamos sabendo dessas verdades há pouco tempo. Nós liamos o Evangelho, o Evangelho nós conhecemos há bastante tempo, mas esses aprendizados são recentes para nós. E muitos ainda os desconhecem. Às vezes, trocamos uma impressão com alguém e esse alguém não tem noção dessa maravilha que a doutrina espírita vem nos trazer, que o Evangelho nos traz e esse entendimento vem assessorado pelas obras espíritas. as instruções dos espíritos que ditaram suas mensagens. Aqui também, no capítulo 19, tem a mensagem de um espírito, um espírito protetor que ditou esta mensagem em Bordeaux, ou Bordeaux, na França, em 1861. Essa cidade, se nós formos fazer pesquisa no Evangelho, tem muitas mensagens mensagens que foram ditadas nas reuniões mediúnicas que aconteciam em Bordeaux, porque foi uma cidade onde o espiritismo floresceu de uma maneira muito grande e muito rápida, porque tinha médiuns com muitas condições de psicografarem as mensagens que a espiritualidade que estava programada para estruturar o Evangelho veio trazer. Então, esse espírito, ele diz assim, também no capítulo 19, deixai, venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixai, venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai, venham a mim os ignorantes para que eu os esclareça. Deixai, venham a mim todos os que sofrem a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que só avisa os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Então, esse espírito também compreendia que nós também não sabíamos de muitas coisas. Por isso, ele diz, deixai, venham a mim os ignorantes, ignorantes deste saber que agora nós estamos sabendo. E também, com esses saberes que nós estamos aprendendo através do evangelho, da instrução dos espíritos, das obras básicas e de toda a literatura que veio assessorar as obras básicas, nós só temos gratidão para dirigir a Deus. A gratidão por estarmos aprendendo isso tudo, que é um passo para começar também a nossa modificação e pedir que na próxima reencarnação venhamos assim e assistidos por pais que saibam como melhor nos conduzir para superar as nossas possíveis dificuldades e cada vez mais crescer e aprender. Então, é com gratidão que nós encerramos este momento de reflexão sobre a lição do evangelho que nos caiu o evangelho 8 bem-aventurados os que tem puro coração. então agora irmãos e irmãs nós passaremos para a segunda parte para dar nação do nosso trabalho as vibrações as preces e vibrações irmãos vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa quem está carente de saúde e de paz convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações preces para os enfermos neste momento abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas hospitais casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações Senhor pedimos alívio para estes irmãos que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar só avisando-lhes o sofrimento Senhor se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita prece para os desencarnados Pai lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor que se esclareçam se libertem de todas as perturbações reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção prece para os lares Pai precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares afastando as trevas da incompreensão dos vícios do sofrimento das perturbações espirituais ajuda-nos Pai a compreender que somos todos teus filhos formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar auxiliando-nos uns aos outros que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas para a paz no mundo em ti Senhor está a força suprema do bem e da paz que governa o universo abençoa os dirigentes de todas as nações especialmente no nosso país que saibam governar bem sobre a tua proteção no sentido da ordem da fraternidade universal então vamos fazer a prece para encerrar nosso trabalho graças Senhor por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos abençoa-nos seja feita a tua vontade despede-te da tua paz assim seja então irmãos muita gratidão a Deus por mais uma vez termos podido estudar o evangelho refletir fazermos nossas preces pedindo uns pelos outros muito obrigada muita paz até mais campanha para manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site a gente